Boa tarde, meu irmão. Boa tarde, meu irmão. Boa tarde, meu irmão. Imagina-se de que você é sozinho no mandato, você pode muito ou pode alguma coisa. Na verdade, aqui no isolamento, nós podemos quase nada, vereador. Quase nada. E o sentimento que toma a maioria dos vereadores dessa casa, é o sentimento que me toma também. Eu, igualmente, a Escuta, igualmente a Macris, igualmente a Nery, gostaria de estar sendo ouvido, de estarem me escutando, de estar ouvindo o governo, de estar interagindo com o governo, para que nós pudéssemos dar um fluxo mais tranquilo, mais salutar. Mas não é assim, pastor Márcio, que as coisas têm sido conduzidas. O assodamento, vereador, que é. A intempestividade das ações tem sido uma notoriedade, tem sido uma marca registrada que nós imaginávamos. Isso é inerente ao primeiro, segundo, terceiro mês de governo. Mas continua, continua. E isso enfraquece a essa casa. Isso enfraquece o conjunto de ações que este poder poderia ter com o poder executivo. Isso anula, vereador Nery, a celeridade de que o nosso povo tanto precisa, nas providências que são de nossa responsabilidade. Mas também nós não podemos, vereador Nery, passarmos por cima de todas as normas, de todos os trâmites e de toda a formalidade necessária. Então, vereador Nery, eu quero dizer que essa agonia também é a minha agonia. Ela também é a minha agonia. Eu me mantenho firme, disposto e não tomarei nenhum tipo de procedimento que possa representar algum tipo de prejuízo para a população de Leos. Voltarei atrás, me submeterei a qualquer sacrifício, se for para o bem da nossa comunidade. Mas eu também tenho meus limites. Todos nós aqui temos nossos limites. E são esses limites que não estão sendo observados. São esses limites que não estão sendo trabalhados. E pela impossibilidade de transpor esses limites, nós acabamos produzindo menos, vereador Gil, do que poderíamos produzir. Essa é a minha fala hoje. E eu quero desejar de que esta seja a última vez que eu tenha que falar nessa entonação e nesse galo de disconsolo com a rotina do relacionamento executivo-legislativo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Paulo Carqueja. Não havendo coro suficiente para a ordem do dia, declaro encerrada a 33ª sessão. E daqui a pouquinho, às 16 horas, abriremos a 34ª sessão. Pela competência, aí eu preferia deixar para a 2ª sessão. Bom, então tudo bem. Já que vocês querem, eu pensei que seria melhor deixar para a 2ª sessão. Pela competência, eu vamos então passar para a 2ª secretaria. Secretaria, vereador. Mas cheguei a fechar? Cheguei a fechar? Então vamos deixar para a 2ª sessão. É só если eu passar para a 2ª sessão. more-tei. É honesto. Madre, nós vamos votar, eu vou apresentar a 2ª sessão. 3ª vestida. 3ª sessão. O que é isso?